E tamo de volta com mais Total War Three Kingdoms, galera. Eu disse que a gente ia fazer a batalha aqui, né? Contra os turbantes amarelos. E é o que a gente vai fazer, galera. Vamos atacar eles por aqui. Enquanto os nossos generais dão a volta nos inimigos e atacam eles pelo outro lado, né? Vamos charjar aqui. Vamos charjar já aqui. Tamo dando a volta aqui. Vamos entrar aqui dentro. Evitando ao máximo tomar umas flechadas na cabeça pra não morrer. Evitar ao máximo flechada no corpo. Ah, mano, já tem o general fugindo. Já tem o general fugindo. Ai, que merda. Já perdemos o general já. Vamos duelar com essa mulher aqui. Pronto. O general já foi. Acabou com toda a festa aqui. Acabou com toda a estratégia. Toda a estratégia que a gente tinha já era, porque o general morreu. Vamos ficar aqui dentro. Eu não ganho duelo com essa mulher aqui não, mano. Eu ganho duelo. Não é possível. Vamos atacar aqui os inimigos aqui com o cavalo. Porra, eu não ganho, mano. Eu tenho tenacidade do aço. Como que eu não ganho esse duelo aqui? Se eu não ganhar é sacanagem, hein? É o jogo trolando, hein? O jogo está nos trolando. Ae, o cara que perdeu, o general inimigo. Deixa eu matar esse cara aqui, mano. Ataque os inimigos aqui. Tem que dar aquele charge pelas costas, né? Bora lá. Uma pena o nosso general ter fugido. E não ter aguentado tretar. Beleza, estamos ganhando aqui. Ae, acabamos com a revolta. Vamos lá. Vamos acabar com esse cara aqui agora. Os crossbows acabaram com os inimigos aqui. Acaba com os caras aqui agora. Ela está ganhando duelo, a Shen Jin Wan. Ela está ganhando. Eu subestimei ela, coitada. Ela vai ganhar esse duelo porque ela tem a passiva roubada de ganhar duelo. Enquanto isso, eu persigo esse cara aqui até a morte. Vamos lá, vai acabar. Cadê, filha? Mata logo. Mata logo a mulher, mano. Ae, matamos o cara. A gente teve umas baixas aqui nessa batalha aqui, mas não tem problema não. Ae, morreu. Acabou. Vitória, mano. Que pena o nosso general ter fugido, né? Espero que ele não tenha morrido. Morra. Beleza, estamos bem. Não perdemos nenhuma unidade. Está todo mundo vivo. Está inverno, né? No inverno é ruim de ter reposição. Eu não quero deixar vocês se recuperando não, mano. Eu vou acabar com vocês de uma vez. Nossa, vitória pírica. Eu fico muito puto com isso, galera. Olha isso, cara. Eu vou delegar. Não estou nem aí. Eu vou delegar. Olha isso. Perdemos todo mundo, cara. Ah, não tem problema não. Beleza. Acabamos com o exército inimigo. Eu acho que a gente aguenta dois turnos aqui. A gente aguenta dois turnos se recuperando. Não tem problema não. Vamos voltar para cá, para a cidade aqui. A gente tomou a cidade deles aqui. Beleza. A gente aguenta os dois turninhos se recuperando. Não tem problema não. No problem. Acho que eu devia mandar ela embora e botar ela no exército do meu principal aqui. Mas não vou fazer isso não. Ah, ela teve uns filhos, a minha esposa. Ela teve um menino, ele tem três anos, uma menina de dois anos, um outro menino que acabou de nascer. Um vanguarda, um estrategista e um especialista. Isso é maneiro para caramba. Dá para construir alguma coisa? Eu tirei aqui, eu isentei de imposto para não dar merda, né? Aqui talvez dê para revoltar, mas a gente segura. Vamos embora. Parece que alguém morreu em alguma facção. Beleza. Bom, eu estou sem grana. Por que eu estou sem grana? Distrito de alimento. Ah, sem grana não, né? Eu estou sem comida. Olha isso aqui, cara. Olha esse exército aqui gigantesco. Como é que pode, cara? Toda hora um exército gigantesco aparece na minha porta. Vamos recrutar uma cavalaria nova aqui. Tem que fazer aqui não, cara. Renda de alimento. Ahn, infraestrutura militar. Templo confuciano. Ahn, eu acho que infraestrutura é bom. Mas tem manutenção. Talvez o templo confuciano seja melhor. Ele reduz duas coisas e ainda aumenta a infraestrutura. Beleza. Esse cara vai me atacar ou é uma impressão minha? Deixa eu ver aqui. Essa cidade tem muro, né? Não vai dar para atacar num turno só. É impossível. Olha que exército gigante, cara. Como é que pode, velho? Fora da lei redimido. Esses caras são muito fortes, cara. Fora da lei redimido. Ahn, cadê aqui meu exército principal? Esse cara aqui vai ser atacado por dois exércitos. Provavelmente ele vai bater nos dois, tá? Ele é muito forte. Provavelmente ele vai quebrar os dois na porrada. Ele vai quebrar o xixi e o outro cara na porrada. Já estou até vendo isso. Deixa eu aumentar imposto aqui. Ahn, acho que é bom aumentar imposto nessa hora aqui. Não tem muito o que fazer aqui. Menos 8, menos 25. Acho que está bom aqui. Vou aumentar um pouco. Eu não tenho muitas escolhas aqui, né? Aqui está com mais um. Aqui está com menos 17. Eu preciso urgente melhorar a ordem pública. O fervor está, tipo, muito alto aqui. O que eu faço para diminuir o fervor aqui, mano? Eu estou fazendo de tudo. Eu estou construindo coisas aqui. Acho que é só esperar, né? População revoltosa, população discordante. Tá bom. Eles apoiam os turbantes amarelos. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer com eles. Será que eu posso pegar uma pesquisa melhor aqui? De ordem pública. Eu posso pegar. Beleza. Pronto. Domínio de cerimônia. GG. GG, agora eu tenho melhor ordem pública em todos os lugares. Eu estou aqui com medo agora. Será que esse cara vai me atacar aqui na minha cidade? Eu estou aqui pensando agora. O Guan Yu está vindo aqui, mas ele está fraco. Agora eu estou naquela dúvida mortal. Olha esse cara aqui. Para onde é que será que ele está indo, galera? Se ele vai vir aqui me atacar, eu não sei. Acho que o certo seria eu esperar, né? Eu tenho guarnição aqui. O certo seria acho que só eu passar o turno e esperar, né? Deixa eu ver aqui. Isenção fiscal. Essa aqui vai revoltar. É melhor deixar com isenção fiscal mesmo. Vamos ver aqui um negócio. Ah, uma coisa importante. No vídeo passado eu ganhei essas sandálias aqui também que aumentam a população. Eu estou ganhando recompensas de batalha que estão sendo muito úteis aqui. Defesa, resistência, aumento de população, XP, menos fadiga. Isso aqui está sendo muito útil. Vamos ver se a gente pode tirar uma grana de alguém com acesso militar. Deixa eu ver. Império Han. Negociar. Eu quero grana. Me dá uma grana aí. Vou pegar o máximo que eu conseguir. Beleza, está bom. Não vou pegar mais dinheiro não. 1.500 está bom. Deixa eu ver aqui. Eu poderia forçar a construção aqui, mas não vale a pena. Eu posso dar upgrade aqui em Shen para poder ter menos revolta. Acho que eu vou até fazer isso. Beleza, agora é esperar, né? Eu preciso manter o que eu conquistei aqui. Senão a gente está ferrado. Vamos passar o turno e rezar para não ser atacado aqui. Putz, estamos sem grana. Por que eu entrei em falência? Deixa eu ver aqui. O que aconteceu que me fez entrar em falência? O que aconteceu aqui, mano? O que aconteceu que me fez entrar em falência que eu não estou entendendo, cara? Eu vou mandar a comitiva desse cara embora, então. Pronto. Não estou mais em falência, não. Que merda, né? Do nada. Do nada o jogo me disse que eu estou em falência, cara. Não sei se vale a pena construir algo aqui. Vamos passar mais um turno, né? O jogo do nada me faliu, cara. Do nada eu entrei em falência, cara. Que jogo troll. Tive que mandar embora a comitiva do cara aqui e deixar só a minha esposa e o maluco aqui. Porque era o jeito, né? Não tinha muito como fazer nada melhor aqui. Aqui vai melhorar a ordem pública. Eu estou confiante que vai ficar igual aqui a ordem pública. Vai melhorar. Vamos só passar. Vamos só passar o turninho. Esse Zenju está vindo aqui. Está vindo direto cá para baixo. Xixi está aqui com o exército meia boca. Caramba, mano. Os meus aliados são tão fracos, cara. Que merda é essa? Como é que pretendem derrotar os turbantes amarelos assim, cara? Extremamente fracos. Vamos passar o turno de novo. Beleza. A morte do imperador. Puts. O imperador morreu. Agora a imperatriz assumiu. Tomara que a imperatriz não seja uma cobra, né? Maldita imperatriz. Maldita imperatriz não, né? Salve imperatriz. All hail the imperatriz. Vai ter uma revolta iminente aqui. Deixa eu isentar. De imposto. É o seguinte, cara. Olha isso aqui. Esse cara emboscou o Liu Bial e matou ele, mano. Filho da mãe, né? Eu poderia fazer um cerco aqui na cidade. Mas eu ia levar muito tempo. E esse cara vai tomar a minha cidade. Eu acho que o certo é eu defender a minha cidade, então. Filho da mãe, né? What do I do? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Esses caras tão bem fortes aqui. Nessa cidade aqui. Vamos ficar aqui, mano. Eu não vou poder... Ah, que droga, cara. Não posso fazer o que eu quero, que é invadir o... A cidade do cara, que o cara veio aqui me atacar. Se eu atacar ele agora, eu até tenho chance de matar ele. Mas é assim, eu vou apanhar. E vou perder vida pra caramba. Aqui dentro do... Da cidade, eu acho que é mais difícil pra ele do que é pra mim. Ele apanha se ele vier aqui dentro. Tenho quase certeza, mano. Tenho quase certeza que ele apanha. Tá foda avançar aqui. Se os nossos aliados não fossem completamente incompetentes, a gente teria... Ah, melhorou a ordem pública aqui. Melhorou. Eu confiei que ia melhorar e melhorou. GG, mano. É só ser confiante, galera. É só ter confiança nas coisas que elas vão... Que elas vão dando certo. É claro que não, né? É claro que tem a ver com o upkeep da... Tem a ver com os prédios ali, né? Mas... Não deixa de ser uma... Uma coisa boa você acreditar que vai dar certo. Acho que eu vou recrutar mais um crossbow. Ou eu recruto... Vou deixar do jeito que tá. Porque eu não quero gastar grana. E... Deixa eu ver. É isso, cara. Eu vou ter que passar mais uma vez o turno. Será que mudou alguma coisa na diplomacia depois que o imperador morreu? Deixa eu ver aqui. Santian. Deixa eu ver se consigo tirar a grana dele. Ahn... Solicitar pagamentos regulares. Ahn... 85. É meu, vai. 85 tá bom. O Santian tem um território bem pequenininho, cara. Pacto de não agressão. Não quero grana de ninguém, mano. Chega... É o Don Joe. Lá tá lá o... O tirano lá. Vou pegar uma grana dele, mano. Vou pegar uma grana dele. Vai que ele desce pra ajudar. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Vai que o tirano ajuda todo mundo aqui. Não sei. Vai... Dá um raio de bondade nele. Ele desce e ajuda a gente. Vamos colocar aqui esse cara em você. Ahn... Em você. Não tem mais o que mexer aqui. Vamos esperar o ataque vir. Vambora. Que isso? Que isso, mano? O cara emboscou as forças do Liu Bial no campo de batalha. Mais a minha guarnição junto. Que isso, mano? Ahn... Deixa eu ver aqui. Caramba! Vamos salvar aqui. Vamos lutar com ele. Vamos lá. Bom... Cara... Olha essa batalha, galera. Olha essa merda aqui. Os caras já começam aqui. Eu vou começar aqui embaixo. Eu vou ter que me ajeitar. O Liu Bial tá ferrado aqui. Liu Bial não vai conseguir enfrentar esse maluco, não. Eu vou ter que arrumar meu exército aqui. Eu vou ter que literalmente arrumar meu exército aqui. Nesse canto aqui, ó. E esperar o inimigo vir pra cima de mim. Que isso, cara? Tá todo mundo vindo pra cá sozinho. Não tô entendendo isso. Vem pra cá. Vem pra cá. Bando de maluco. Caralho! Tá todo mundo vindo pra cá. Tá todo mundo vindo pra cá. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ah, meu Deus do céu. Tá todo mundo vindo pra cá sozinho. Meu Deus. Vamos utilizar o Liu Chong com a... Com a cavalaria dele. Meu, tá... Olha isso. Olha o que que tá acontecendo. Tá bugado. Tá bugado. Essa porra tá bugado, velho. Os caras são tudo indo sozinhos pra um lugar só. Não faz sentido nenhum. Que isso é bug, cara? Ela é normal. Isso não é normal, não. Vamos lá. Vamos usar a cavalaria pra ir nos lugares aqui. Vamos atirar nesses caras aqui com a habilidade do Liu Chong. Vai, Liu Chong. Atira. Nossa, mas que merda. Essa habilidade suja foi melhor. Beleza. Faz aqui a parada aqui. Faz aqui. Faz aqui a parada normal. Dá a volta. Tem que matar esses caras aqui, mano. Porra, não tá funcionando. Tá tudo bugado, velho. Tá tudo errado, cara. Olha isso. Os inimigos... Olha isso, cara. Eles estão andando errado. Eles estão vindo pro canto. Tá tudo errado. Tá todo mundo... Eu não tô entendendo, galera. O que que tá acontecendo aqui, cara? O que que tá acontecendo de verdade? Tá todo mundo tentando escapar. Tá todo mundo tentando escapar. Olha a impressão, minha. Os aliados estão tentando escapar da batalha? Eles estão tentando escapar. O que que tá acontecendo, cara? Que bug nojento, velho. Eu não sei o que que tá acontecendo, galera. Se é um bug. Se eles estão tentando escapar. Não, não é possível. Tá bom, vamos lá. Recuar. Vamos ver. Vamos escapar todo mundo aqui. Talvez é isso. Jogo bugado, cara. Cara, que bug nojento, velho. Não faz sentido nenhum isso, velho. Eu perdi o controle das minhas unidades. Elas não queriam atirar, não queriam lutar, não queriam fazer nada. Esses caras aqui são a guarnição. A guarnição é fraca. Beleza. Vamos encerrar. Liu Biao se fodeu, mano. Quem mais se fodeu aqui? Uma cavalaria minha, beleza. É, não foi tão ruim. Eunucos matam o Ridin. Caramba, mano. Temos notícias terríveis da capital. Os planos dos eunucos entraram em ação. Eles assassinaram o general em comando. Matando os eunucos. Aí fodeu, né? Seus patrulheiros relatam que as forças leais de Ridin infiltraram a residência interna. Abateram os eunucos e todos que conspiraram contra eles. As paredes da sala do trono são vermelhas de sangue. E ondas vermelhas recuam pelos canais. Maluco. Luo Yang tá uma treta só. Luo Yang tá fudido aqui. Tá tudo quebrado aqui. Olha isso, cara. Tudo danificado. Como é que faz esse negócio aqui? Cara, é o seguinte. Eu acho que eu vou largar. Seria muito sincero. Largar tudo ali. Abandonar aquele território ali em cima. E meio que entregar pro meu inimigo. Esse castelo aqui. Eu acho que dentro das muralhas eu consigo... Putz, nem na muralha eu consigo me defender. Porque o cara vai simplesmente me dar uma surra. Deixa eu ver aqui. Tava bugado aquela luta, cara. Agora que eu percebi. Tava um bug nojento. Eu vou ser destruído aqui. Eu vou ser massacrado por dois exércitos aqui. Eu vou recuar pra cá. Vou recuar pra cá, pra Wei. Vou ficar aqui na minha. Nesse lugar aqui. Aqui talvez eu não seja morto. Eu acho que eu consigo... Eu não consigo recrutar pacificadores de Shen. Porque vai dar merda, né? Eu vou ficar sem grana. Esse cara vai atacar essa cidade aqui. Que eu não vou nem mexer aqui. Não vou nem dar upgrade aqui. Se eu der upgrade aqui, eu... Eu não vou tá... Ganhando absolutamente nada. Vou me isentar de imposto. Tirar a isenção de imposto aqui. Eu vou dar uma recuada dessa guerra aqui. Aqui em cima. E vou tentar tomar o que os caras perderam aqui embaixo. Tomar umas fazendas aqui e ali, né? Amping já era, mano. Acho que não tem o que fazer aqui, não. Vamos construir uma fazenda melhor aqui. Pronto. Vou botar ela nível alto aqui. Desse jeito, diminui a chance de revolta também. Eu acho que é só a gente... Esperar agora, né? Passar o turno. E rezar pra nenhuma outra batalha bugar e prejudicar a gente. Eu acho que ele não vai vir atrás da gente. Vai vir aqui na cidade direto. A gente dá pra ele a cidade logo. Eu acho que eu vou até demolir tudo. Demolir tudo. Eu já ganho reembolso aqui. É meu. Acabou. Vamos passar. Olha isso, cara. O maluco do nada atacou aqui. Do nada o cara ataca aqui. Vamos lutar manualmente com a nossa guarnição e ajudar esse desgraçado, esse idiota aqui? Vamos lá. Onde é que a gente vai aparecer? A gente vai aparecer bem aqui no canto. Tá. O inimigo vai se matar como sempre, né? O aliado aqui vai se matar como sempre. E a gente vai chegar ali daqui a pouco. Cadê? 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 Cadê minhas unidades, porra? Aê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos todo mundo lá dentro. Entra todo mundo lá. Você tá sem cavalo, irmão? Ah, não. Tá de cavalo. Só que ele anda lento. Meu Deus do céu. Eu acho que ele consegue distrair o suficiente pra nossa guarnição chegar. Vamos acelerar essa merda que vai demorar pra caramba aqui. Estamos chegando. Entra lá, doido. Vai tretar. Mano, chama alguém pro duelo. Chega da tristeza, mano. Meu exército não chega. Aê, vai tretar. Vai cair do cavalo, quer ver? Ele não vai tretar. Ele ficou parado. Vai, doido. Pronto, dá porrada. Isso. Tá ganhando, mais ou menos. A gente tá chegando aqui. A gente vai chegar aqui nessa merda. A gente vai arregaçar aqui. E os arqueiros vão tudo ficar aqui fora. Os nossos arqueiros aqui fora, a gente atira. Na real, o melhor é entrar, né? Porque a gente não toma dano da torre. Mas fazer o quê? Ele vai morrer, esse cara, mano. Ele fez errado. Ele chargou os caras de lança. Ele vai morrendo. O certo é vazar daqui, né, meu filho? Chargou os caras errados. Vai morrer. Vamos lá. Ataca aqui. Acho que os arqueiros não precisam entrar, não, né? Acho que é bom ficar aqui. Fica todo mundo aqui, que é melhor. Vou tentar entrar com o resto. Ele tá morrendo lá. Doido, mano. Maluco. Completamente louco. Esses camponeses são fracos, mas a gente vai ter um trabalho de derrotar esses camponeses aqui ainda. Vamos matar esses arqueiros aqui dentro. Eu vou atropelar, irmão. Vai ser um atropelo isso aqui. O que falta não faz um generalzinho, né? Com flecha de fogo. Olha, os arqueiros não acertam nada. É muito ruim. É um arqueiro pior do que o outro. São os camponeses, são os arqueiros... As milícias. É um pior do que o outro. Vamos sair do range de algumas torres aqui. Olha, o Hanfu tá vivo ainda. Ele não morreu ainda, não. Pensei que ele fosse pelo menos morrer, mas ele tá ali. Se ele distrair os caras pra gente, ótimo. Senão, é inútil o que ele tá fazendo. Tá morrendo ou não? Meu Deus. Tá morrendo de um em um. Só arqueiro ruim, cara. Ah, morreu. Desgraçado. O Hanfu caiu, coitado. Matem logo os camponeses. Mata logo. Eu não acredito nisso. Pronto, acabou. Mata aqui agora. Vai demorar um pouquinho, mas tá indo. Dá a volta eu não vou dar, porque senão eles conseguem me flanquear. É melhor continuar no tiroteio aqui do que dar a volta. Será que dá pra dar umas flechadas nos caras aqui? Vamos tentar. Eu tô mais ou menos ganhando. Se a gente analisar aqui a... A vantagem que a gente tá aqui. A gente tá mais ou menos ganhando. Olha isso, cara. Ah, filha da puta. Meu, o cara ganhou. Filho da mãe, cara. Foi o general Charjá em cima que a gente se fodeu. Aí não. Aí tá de sacanagem. Derrota massacrante. Filho da mãe. Ela matou ele, mas... Ela não vai tomar a nossa fazenda, né? Nossa fazenda continua nossa. Ah, malditos. Olha isso, cara. Não é mais Imperatriz. Meu! Agora o Império se dissolveu inteiro. Puta merda. Ahn... Eu não vou conceder terras pro Yuan Shao, não? Vou me recusar. Sai fora. Não vou conceder nada, não? Pera, o que que ele quer aqui? O que que o Yuan Shao quer? Ele quer esse distrito aqui? Não, vou recusar. Agentes da corrupção. Príncipe Liu Chong. A viúva Imperatriz se associou com um grupo de eunucos corruptos que agora exerce o poder absoluto sobre os Han e o filho do imperador. Prepare-se. O conflito é inevitável e a ordem precisa ser restaurada. As ambições dos eunucos não conhecem limites. O filho do imperador precisa ser libertado das garras deles a qualquer custo. Do contrário, uma nova ordem deverá ser estabelecida para o bem de todos. Mantenha-se vigilante, meu príncipe. Até que você tenha as forças e os aliados necessários para destruir os Han. Maluco! Restituir os Han, seu antigo esplendor. Continua aumentando o poder e o prestígio, blá blá blá. Caramba, cara. Fudeu, assim, é... Fudeu. Fudeu. Tipo, vocês sabem o que significa fudeu? Fudeu. Tá ligado? Fudeu, fudeu, fudeu de vez. Eu vou... Fudeu, Malu. Peraí, deixa eu ver um negócio. Ahn... Volta. Olha isso, cara. Fudeu. Eu aumentei aqui as coisas para o máximo. Dá para fazer trade com essa mulher aqui aleatória. Vamos negociar um acordo com ela. Me dá um dinheiro. Me dá um dinheiro por torno. Cara, como que se recupera disso? Agora eu não sei mais o que fazer aí, galera. Como que se recupera disso? Os turbantes... Acabou a guerra com os turbantes amarelos. Não, eu não vou mais demolir nada, não. Ah, meu Deus do céu. Acabou a guerra com os turbantes amarelos. Caralho. Que loucura, velho. Vitória pírrica. Vamos delegar, vai. Preguiça. Que trollada, mano. Me dá isso aqui. Me dá esse prefeito. Me dá esse astrônomo. Tudo meu. Reposição ou renda? Renda, né? Meio que a gente conseguiu bastante coisa aqui. E a guerra, entre aspas, acabou, né? Caramba, mano. Ela ainda está rolando ali em cima, obviamente. Mas a gente ainda não está em guerra com todo mundo. Agora a gente vai ter que fazer paz novamente com um montão de gente, tá ligado? Formar coalizão. Liu Bei. Vamos já fazer uma coalizão com o Liu Bei aqui. Liu Bei não tem grana, velho. Caramba, coitado do Liu Bei, velho. Liu Bei está pobre, cara. Vamos lá. Pacto de não agressão. Putz, tem um monte de gente aqui que eu quero fazer pacto. Vamos fazer com o Song, que é o Yuan Shao, que ele vai ser obrigado... Ele vai literalmente ser obrigado a... A não me atacar por causa do pacto. Eu não sei se isso é bom ou ruim, cara. Agora eu estou pensando se é bom ou ruim não ter guerra. Ah, 248, eu acho. E vai... 249... 245. Pronto. Eu tenho que ficar de boa. Eu tenho que ficar de boa com os caras aqui. Eu quase entrei em falência, galera. Cara, que merda. Uma merda pior que a outra aqui nessa campanha, né? Vamos acabar com esse turbante amarelo aqui logo de uma vez? Morre logo. Caralho. Bom, acabou, né? Acabou. Não tem mais o que fazer aqui. Até o próximo vídeo, galera. Onde a gente vai rezar para que não tenham bugs que atrapalhem a nossa campanha. E continuar... Continuar tentando sobreviver. Deixa eu diminuir os impostos aqui. Pronto. Diminuiu um pouquinho. Deixa eu aumentar. Pera aí. Deixa eu ver aqui como é que fica a ordem pública. Esse lugar aqui vai revoltar. Way. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu isentar. Ah, na real, deixa eu revoltar. Que se dane, né? Não, deixa eu revoltar não, que eu tô sem gente, cara. É foda. Bom, até o próximo vídeo. Que aí eu resolvo o que eu vou fazer da minha vida nesse jogo aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui. Pra eu virar marquês, eu vou ter que capturar muitos territórios ainda, cara. Caramba, que loucura essa guerra do mandato, mano. Tchau.